Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente em live para sortear uma caixinha de faca pra algum inscrito. Se você não me acompanha ainda na Twitch, twitch.tv barra Saulo, eu tô fazendo lives todos os dias e todos os dias tem sorteios, então vamos que vamos, vamos direto ao ponto. E antes de qualquer coisa, vamos ver ali na Twitch como é que tá a situação aqui irmãos, como é que tá a situação ó. Estamos com quase mil pessoas aí na live, duas horas e meia de live, vou sortear agora pra rapaziada uma caixinha de faca. Tá escrito aqui de luva, mas é uma de faca. Rapaziada, a caixa que eu vou sortear pro mano aqui na live é essa caixa de faca aqui do csgo.net, fechou? Essa caixinha de faca aqui bem nice, vamos até abrir uma dela aqui, vamos ver como se fosse na conta do inscrito, vamos ver se teria dado bom ou se teria dado ruim. Lembrando que aqui é na minha própria conta. Ó, teria vindo uma falca, um blue steel, que não é tão boa. 100 dólares, então ainda bem que foi na minha conta, não foi na conta do inscrito, né? Lembrando, se você quiser depositar no csgo.net, o link do site tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 50% de bônus. Então a caixa de faca não sai por 172 dólares, ela sai por mais ou menos 115, 120 dólares, porque utilizando o cupom SAULLO, você ganha 50% de bônus. Vale bastante a pena utilizar o cupom lá, o link do csgo.net tá aí na descrição, corre se você quiser utilizar. SAULLO no csgo.net, dá uma pesquisada KING e abre a caixa do Shrek. Ó, o inscrito acabou de mandar um donate aqui, rapaziada. Digita KING? KASE KING. Não tem, não existe. O KING aqui. Aqui, KING and the QUEEN, aqui, show. Pra abrir a... Tá, vou abrir 10 vezes a caixa do Shrek, se você pediu. Vamos fazer isso então. Será que dá GOD? Ó, vamos ver. 109, safe, mais 10. 61, não foi Profit. É, agora foi prejuizaço. Então galera, vamos aqui ó, temos as novas caixas no csgo.net, que eu posso fazer um vídeo abrindo pra vocês, que é a caixa do Kung Fu Panda. E vamos abrir logo aqui a caixa do Falenzão aqui, padrão. E depois já vamos lá na conta do inscrito, que vai finalizar o sorteio, galera. Vai finalizar o sorteio, exclamação, sorteio. Daqui um minuto, finaliza. E vamos ver quem vai ser o sortudo que vai ganhar uma caixa de faca aqui no csgo.net. 231, vamos abrir mais 3 no modo rápido. Mais 127, 988, dá pra gente vir aqui e abrir 5 caixinhas de faca de uma vez. Bora. Vamos ver qual faquinha Saulinho vai ganhar. Porque aqui tá na minha conta por enquanto. Já a gente vai lá pra conta do inscrito. Ai, meu Deus. Boa, mas se passasse, irmão. Boa, boa, boa. Veio uma Carambit Slaughter de 428 dólares. Ok, ok. Vamos vender essas outras facas e vamos abrir mais vezes. Vou guardar essa Carambit Slaughter pra mim, é claro. Vamos abrir mais 3 caixinhas ali, mais 3. Bora. Tomara que dê bom, hein. Nossa, se passa pra Carambit Fade, irmão. Tá, veio uma Night, uma Butterfly Night, bem show. Uma Bright Water. Dá pra gente vender e abrir mais 3, irmão. Bora. Agora se previu alguma faquinha foda, clã. E logo depois aqui a gente já vai pra conta do inscrito, mano. Tá, veio duas Bright Water e uma Ursus Casey Harned, que pode ser que venha Blue Jam. Então vamos ficar esperto com ela. Vou vender uma dessa daqui e vou abrir mais 2 caixas de faca pra finalizar. Eu vou solicitar aquela dali que pode ser que venha Blue Jam na Ursus. Vai aqui, né? Vai aqui, né? Parou? Bayoneta Crimson Web, irmão. 230. Safe, safe. Vamos ver aqui quanto que ela vale? Provavelmente ela vem Field Tested. Se vier com um floatzinho bonito, dá bom, hein. Então já vamos solicitar aqui o que a gente quer pra nós hoje. Queremos então essa Ursus e essa Bayoneta Crimson Web. As duas, pra ver como que elas vêm. Essas outras 3 facas eu vou deixar guardadinho aqui, que pode ser que eu faça contrato com elas. Ou aprimoramentos. Aprimoramentos também são interessantes. Depois a gente vê o que a gente faz. Tem mais de 34 dólar? Dá pra nós abrir a caixinha do Saulinho, irmão. Caixinha do Saulinho 3 vezes rápido. Pum! Malp Lightning Strike de 211! Safe, safe. Mano, eu tô com um pressentimento que hoje na conta do inscrito vai dar bom demais. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu ver se já chegou aqui as skinzinhas. Chegou aqui. A Tia Rubra veio realmente. Field Tested vale 261 dólares. E a Ursus veio pouco usada. Vale 221 dólares. A Ursus veio bem mais do que o site tá falando, hein. A Ursus vale 192 no site. Aí na Steam vale 221, tá. Vamos dar uma olhadinha nessa Ursus primeiro. Lá dentro do jogo. Pra ver se tá compensando pegar lá pra nós ou não. Aí, rapaziada. A Ursus que veio Minimal Year. Veio com float 011. E mais... Veio cinza. Veio cinza. Não gostei muito não. Vamos ver agora a baioneta. Mano, eu tô com uma esperança nessa baioneta. Porque eu gosto muito de skins Crimson Web. Se ela vier com float bom, irmão... Só o float bom... Não precisa nem vir com teia centralizada nem nada do tipo. Vindo com float bom já tá, ó... Show de bola. Ó... Ela veio com float 022. Um float até que ok. Mas não tá muito bonita não, irmão. Não tá muito... Mas tá... Não tá ok. O que vocês acham, rapaziada? Ela é bonita essa faquinha. Ela é bonita. Eu não sei se compensa muito a gente pegar ou não. Ela é bonita. Ok. Mas eu vou devolver pro site pra tentar pegar alguma skin mais legal ainda. Vou deixar ela no site. Agora, vamos lá na conta do inscrito abrir a caixinha de faca. Vamos ver quem vai ser o inscrito sortudo que vai ganhar uma faca bem top no vídeo de hoje. Vamos lá. Winners. Deletar 84 ações inválidas. Draw winners. Foi. Vamos ver quem foi o grande vencedor. Diego Abreu. Vamos ver se tá aí na live. Agora é eu. É você mesmo, Diegão. Diegão tá on, galera. Espera. Ele escreveu, agora é eu. E foi ele. Boa, Diegão. Parabéns, irmão. Ó, clã. Voltaram aqui as skins aqui pro site se pá. Vamos ver. Voltou. O que vocês acham, clã? De meter-lhe o louco. Em comemoração. Último contrato do ano. Último contrato. Qual a chance de dar certo, irmão? Do ano não. Do mês. Do mês. Falei errado. De janeiro. Último contrato do mês. Mano, fui. Graças a Deus. Vamos tirar a Karambit, então. Vou fazer um contrato sem a Karambit. 900. Ih, 900 foi. Tá ok, tá ok. Veio uma Specialist Glove Tiger Striker, irmão. Ó, combinho legal. Combi kitzinho legal, hein. 1.200. Mano, profitamos pra caralho hoje. Profitamos pra caralho hoje aqui no csgo.net. Vamos ver aqui. Nossa, mano. Tem umas skins legais. Mas depois eu vejo aqui que agora eu vou entrar na conta do vencedor da caixinha de faca, irmão. Vamos depositar aqui, então, utilizando o cupom SAULO, é claro. A caixa custa 172 dólares. Então, se eu depositar 116 mais 50%, 183 dá pra gente abrir de boa. E se eu depositar 115? 115 mais 50%. 172,50. Não, tem que ser 116. Segundo depósito concluído com sucesso. E agora vamos direto pra caixinha de faca. Boa sorte, meu querido. Pou! Nem fudendo, irmão. Caralho, que azar. Tá. 67 doll. Puta que parola. Solicitar a faquinha pra ele. Porra, foi a pior. Mano, eu acho que todas as facas que eu já abri na conta de inscrito, essa foi a pior. Navaja. Que merda, irmão. F do F. Não, pro cara não foi F do F, né? Pro cara foi bom pra caralho. Pra mim foi F do F. É verdade. Um, bônus. Pera aí. Aprimoramento. Vou tentar aprimorar pra alguma skin de 0.3. Tá. Agora se pra dar bom. Boa, deu bom, mas é pra vender isso aqui, ó. E agora a gente vende e abre uma Khabib, irmão. Agora se pro Khabib dá bom. God, mano, do Khabib nunca falha. Quanto essa glockzinha? 15 doll. Show. Pelo menos veio a navaja e uma glock de 15 doll. Menos isso. Não foi ruim de todo, né? Não foi mal de todo. Aí, rapaziada. Deixa eu aceitar aqui. A faquinha já chegou no inventário dele. A faquinha veio pouco usada, irmão. Não foi F do F, não. Deixa eu ver quanto que vale uma vez aqui pouco usada. 440 reais. Agora vamos esperar a glockzinha chegar também. Mano, dá 80 dólares. Mais do que tá aqui. Mais, ó. Esse pack a gente vai sair mais ou menos com 100 dólares, mano. Vamos torcer. Uma nova notificação de troca. A glock veio testada em campo. Vamos ver quantos reais que ela vale. Inventário. Glockzinha vale mais 113 reais. Então, mano. 4, 3, 7. Mais 113. 550. 550. 550 reais em dólar. 100 dólares. A gente perdeu 15. A gente depositou 116. Perdeu 16 dólares só. Não foi tanto, não. Isso porque a gente abriu a caixa de faca e veio uma faca péssima. Deu um azar nesse sentido. Mas depois a gente foi, abriu a caixinha do Khabib e deu bom. É. Perdemos 15 dólares. Podia ter sido bem pior. Parabéns, meu querido. Tenho certeza que você ficou bem feliz quanto a isso, mano. Mano, deu de graça essa faquinha. Pelo amor de Deus. Quem não ficaria feliz? Vamos ver o float delas. Get float. Ó, e a faca ainda veio com float de Factor New, irmão. Porra. Mano, esse pack é uma das melhores facas do mundo, viu? 0.07. Pra minimar. Pera aí. 0.75. Irmão. 0.754. Mano, é uma das melhores do mundo real, irmão. Ela veio com float pattern 694. Mano, é esse aqui o pattern. Essa aqui é a faca dele. A quinta melhor navaja Urban Masked Minimal Year do mundo. Ele pegou a quinta melhor. Aí, Saulão. Tem várias facas Urban Masked Minimal Year? Sim. Olha aqui. No total, são mais de 400 facas. São 420. Ele pegou as quinta melhor do mundo, irmão. Papo 10. Papo 10. Não foi, tipo, claro. Deu ruim, né? Podia ter dado bem melhor. Vamos inspecionar ela no jogo também. Mas, mano, veio uma faca única. Com certeza tem um overpay essa faca. Mano, a faquinha tá bonitinha. Tá Factory New ela, irmão. 0.7539. 0.7539. Tá bonita a faca, irmão. Tá bonita. Porra, tá clear pra caralho. Gostei. 0.7539. 0.7539. É a mesma faca dele. Na verdade, não é a mesma faca dele. É a faca dele. Mano, que foda. Achei legal. Parabéns, viu, Zeca Chavoso. E você ganhou também uma glockzinha bem nice. Com certeza foi pro feat, irmão. Você ganhou uma faca top 5 do mundo. Safe. Safe. É isso, meu querido. Parabéns. E, rapaziada do vídeo, eu vero nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Peace. 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 Obrigado.